Você já ouviu falar no site Apoia-se? É uma plataforma digital de financiamento contínuo e coletivo bem interessante. Caso queira ajudar o plano geral a continuar existindo, considere se tornar um apoiador. Você vai receber recompensas bem legais e ainda ajuda na realização de um sonho. O link da campanha está na descrição e um bom vídeo. A cena começa e termina sem nenhum corte. Podemos chamar isso de plano sequência. Um recurso muito utilizado pelos cineastas e que normalmente o público gosta bastante. Nem sempre pela beleza do plano. Muitas vezes por conta da dificuldade de se fazer um plano sequência bem feito. Então hoje falarei sobre os melhores planos sequência que já vi. Antes de falar do primeiro escolhido, eu preciso avisar que não existe uma ordem de melhor colocado para os três que escolhi. Eu simplesmente não consegui decidir. Também não vou colocar nenhum filme sequência, como Victoria ou Arca Russa. Filmes que não possuem cortes. O plano sequência pode ser usado para demonstrar basicamente tudo. Mas tenho que admitir que as cenas de ação me impressionam muito. Por toda a dificuldade por trás disso. Coordenar os dublês, onde o câmera vai estar. Toda a engenharia por trás. A coreografia. Tudo isso sem cortes. No primeiro Creed, temos um ótimo exemplo disso. Com Adonis Creed lutando contra um de seus rivais. A luta mais realista de toda a franquia rock. Ou em Old Boy. Uma cena pesadíssima que demonstra toda a violência e a sede de vingança do protagonista. Dois ótimos planos sequência. Porém, um dos melhores que já vi acontece em O Protetor de 2005. A cena dura quase 4 minutos e é incrível. Tony Ja é um monstro das artes marciais. E acredito que nessa cena, fica bem claro o porquê. A cena demorou 4 dias para ser feita pela dificuldade dela. Dezenas de oponentes diferentes em diversos cômodos. Enquanto o protagonista sobe alguns andares de escada. Tudo isso porque roubaram o elefante dele. Que na Tailândia, é um animal muito cultuado e praticamente um membro da família. Sem dúvidas, é uma das melhores cenas de ação que eu já vi em um filme. O plano sequência também é muito utilizado para mostrar o cenário e os personagens da trama. Magnolia mostra isso muito bem, acompanhando alguns personagens através das paredes de um prédio. Ou em Orgulho e Preconceito. Em uma cena no baile, a câmera passeia pelo lindo salão e fica trocando de personagem em foco. Mas um dos melhores planos sequência que já vi, acontece em A Marca da Maldade. Esse plano dura em torno de 3 minutos e 20 segundos. E talvez seja um dos planos sequência mais famosos da história do cinema. Ele foi dirigido por Orson Welles. Conhecido principalmente por dirigir Cidadão Kane. Inclusive, Orson é um dos atores do longa. O diretor fez algo espetacular. O plano sequência introduz toda a história do filme. Além disso, podemos ver os personagens principais e entender um pouco mais quem são. Onde o filme se passa, qual a trama principal. Tudo isso no ano de 1958. Sem dúvidas, um grande plano sequência que com certeza Magnolia e Orgulho e Preconceito se inspiraram. Orson Welles é um gênio. Já que falamos sobre Orson Welles, acho justo comentar sobre alguns outros ótimos diretores que também utilizam muito bem o plano sequência. Alejandro Iñárritu provou ser um excelente diretor, tanto em Birdman com seus ótimos falsos planos sequência, e em O Regresso, em uma ótima cena de luta. Alfonso Cuaron sabe trabalhar a atenção como poucos em um plano sequência. Gravidade e Filhos da Esperança são provas disso. Max Opulos, até hoje, é considerado um pai do plano sequência. Não por ser o criador, mas por saber usar a câmera como poucos. Em O Prazer e A Ronda, podemos ver isso muito bem. Mas como o melhor diretor que utiliza plano sequência, eu decidi colocar Belatar com o filme O Cavalo de Turim. A cena dura em torno de 5 minutos, e é espetacular. O ritmo de seus filmes são bem lentos. Propositalmente, Belatar quer contar histórias cotidianas para o público. Então ele faz isso da forma mais realista. A história de Cavalo de Turim, está ligado ao filósofo Nietzsche. Segundo as histórias, Nietzsche estava de férias em Turim, na Itália, quando viu um cavalo ser açoitado pelo dono. Então Nietzsche corre para o cavalo e tem um colapso. Anos depois, ele morre. O filme não é sobre o filósofo, e sim, sobre o que aconteceu com o cavalo e com o dono depois desse incidente. O longa tem pouquíssimas falas e é belíssimo. Uma obra sobre rotina e sobre tristeza. E é por isso, que o plano sequência é tão bem utilizado. É o filme mais humano que eu já assisti, e sem dúvidas, um dos melhores planos sequência que já vi. Acredito que ainda deixei diversas cenas incríveis de lado. Mas como uma menção honrosa, eu cito Fechim Diabólico, Olhos de Serpente, Os Bons Companheiros e Roma. Em breve, pretendo fazer um vídeo mais complexo, explicando o que é realmente um plano sequência e analisando algumas cenas, tanto boas como ruins. Diga aqui nos comentários se você lembra alguma que eu não citei. Um abraço e obrigado por ter assistido. Um abraço e obrigado por ter assistido. Um abraço e obrigado.